A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 6 versículos 8 a 10 e capítulo 7 versículos 54 a 59 Naqueles dias Estevão cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo Mas alguns membros da chamada sinagoga dos libertos junto com os sirenenses e alexandrinos E alguns da Cilícia e da Ásia começaram a discutir com Estevão Porém não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava Ao ouvir essas palavras eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão Estevão cheio do Espírito Santo olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus E disse estou vendo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de Deus Mas eles dando grandes gritos e tapando os ouvidos avançaram todos juntos contra Estevão Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo Enquanto apedrejavam Estevão clamou dizendo Senhor, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito Irmãos e irmãs, acabamos de celebrar o Natal Continuamos no mesmo ambiente de Natal Durante essa oitava até o dia da Virgem Mãe de Deus que é dia 1º de janeiro E logo a igreja nos faz crescer, nos faz amadurecer O que mostra as consequências do Natal Quando Jesus nasce no coração de alguém Como nasceu no coração de Estevão O primeiro dos amigos de Jesus Que é celebrado logo depois do Natal Este grande amigo de Jesus Comemorado com toda disposição, com toda força É exatamente aquele que teve a coragem de entregar a sua vida Para dar testemunho da verdade Se lermos a beleza dos discursos de Estevão Nos atos dos apóstolos Ficaremos certamente impressionados Como ele teve a capacidade de perceber Toda a história da salvação chega até Jesus E ali a plenitude dos acontecimentos acontece Quando nosso Senhor é morto e ressuscitado E ele é o Salvador E Estevão dá testemunho da verdade E ali, aquele que posteriormente se converteria Chamado Saulo Que veio a ser o grande apóstolo Paulo Testemunhava os acontecimentos Mas de uma forma pesada e negativa Ninguém fica indiferente Todos Somos chamados a nos tornarmos amigos de Jesus Amigos até Esse pacto de sangue Que é o sangue dele derramado por todos nós Porque é só o sangue de Cristo Que nos liberta, que nos salva Mas ele pede Que estejamos prontos a dar sangue, suor e lágrimas Para sermos fiéis À graça Que ele mesmo nos concedeu De sermos cristãos E testemunharmos a verdade É a palavra de vida eterna Amigos até